E pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma atualização sobre o caso dos pintinhos que nós compramos aí com o Embrapa 051, quando na verdade não era. Eu consegui entrar em contato com a empresa e aqui nesse vídeo eu quero explicar para vocês no que que deu toda essa confusão, beleza? No final desse vídeo, pessoal, eu vou mandar alguns alôs, vou mostrar aí a criação de alguns dos nossos agrocriadores aqui do canal. Então fica até o final para você não perder nenhuma parte desse vídeo, beleza? Para você que está chegando agora no nosso canal, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, porque aqui semanalmente nós trazemos vídeos, dicas e ajudas sobre a criação de aves que eu tenho certeza que vai interessar muito a vocês. E pessoal, no vídeo de hoje eu quero pedir que vocês também cliquem no botão gostei, não se esqueçam, tá? Mais uma vez eu peço para vocês, isso é muito importante para mim, muito obrigado quem me ouviu aí nos vídeos anteriores e vocês deixaram bastante like, eu fiquei muito feliz, isso vale muito para mim. Então clique no botão gostei para deixar o Henrique bem feliz, beleza? Antes de falar sobre o contato que eu tive com a empresa, eu quero mostrar para vocês, pessoal, esses outros pintinhos de Embrapa 051 para vocês. A Henrique, tu foi lá e comprou mais pintinhos da empresa que acabou te dando um bolo. Pessoal, na verdade, quando eu descobri aquele problema que eu falei no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu esse vídeo ainda, que eu falo sobre um golpe que eu caí ao comprar os pintinhos de Embrapa 051, eu vou deixar aqui em cima desse vídeo para você assistir, está aparecendo aí na tela agora, assiste esse vídeo lá para você poder entender tudo o que aconteceu, beleza? Mas o ponto, pessoal, é que quando eu comprei aqueles pintinhos que eu mostrei para vocês, eu já tinha comprado esses pintinhos aqui, a gente já tinha comprado esses pintinhos aqui para o sítio. Então, aqueles pintinhos que eu mostrei no vídeo anterior, eles já estão hoje fazendo 3 meses de vida, esses aqui, eles agora que estão batendo 1 mês de vida. Então, a gente comprou aqueles 60 que eu mostrei no vídeo anterior e a gente já tinha comprado mais 30 que é esses que eu estou mostrando aqui para vocês, alguns deles. A gente tem muito mais ali dentro. Então, o que acontece? Eu não sei se nós vamos ter o mesmo problema com esses aqui, eu espero de verdade que não. Esses pintinhos aqui, eles têm mais ou menos 1 mês, então eu creio que daqui para o final desse mês a gente consiga ter uma resposta em relação a isso. Aqueles pintinhos lá, pessoal, do vídeo anterior, que a gente teve o prejuízo, desde bem jovens eu consegui ver alguns sinais que já me levaram à desconfiança. Desde quando a gente estava na casa de agropecuária, eu suspeitei que eles não eram puros. E esses aqui, infelizmente, eu estou tendo essa mesma suspeita. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esses pintinhos aqui, na verdade, eu estou achando eles bem parecidos com os primeiros que deram os problemas. O primeiro aspecto que eu observei é que a cor do pintinho, muitos deles estão com a cor muito amarelada. Esse foi o primeiro indício que eu vi naqueles pintinhos. Não sei se esse aqui vai ser um problema que vai acarretar também nos pintinhos que não são verdadeiros, mas eu, particularmente, estou achando esses pintinhos muito amarelados. Se vocês fizerem uma comparação, tem alguns bem amarronzados e outros muito amarelos. Isso me levou à desconfiança no primeiro caso e isso está me levando à desconfiança agora também. Mais uma vez, eu espero que eu esteja errado, mas isso aqui é uma coisa que me deixa muito com o pé atrás. Deem uma olhada aí nos pintinhos para vocês conseguirem ver a diferença. Outra coisa que também me deixa bastante intrigado é que os pintinhos, eles têm olhos diferentes. Aqui eu já fiz cruzamento com poedeiras e, geralmente, os pintinhos que vêm da Embrapa 051, eles têm esse olhinho puxado aqui, olha, como se fosse um delineado de gatinho aí na maquiagem que as mulheres utilizam. Então, esses pintinhos aqui, eu tenho certeza que eles estão o mais próximo possível da Embrapa 051 apurada. Esses outros aqui, eles já não têm. Se vocês olharem, e justamente os que são mais amarelos, não têm esse olhinho puxado. E, para mim, esse também já é o indício de que o pintinho, ele não vai ser apurado quando ele crescer. Eu só vou ter certeza, obviamente, quando ele estiver aí com mais ou menos dois meses de vida. Que é quando aí a penagem, ela estiver mais desenvolvida. Quando ele for mudar a penagem, ele vai mudar ou para aquela penagem marrom, ou ele vai ficar com aquela penagem de carijó, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. O ponto é que, pessoal, sendo eles puros ou não, eu vou cuidar deles com todo carinho. Eu também vou ver se a produção deles vai ser muito diferente do padrão que as poedeiras devem atingir. Que é em torno de 340 a 345, falando das poedeiras da linhagem Embrapa 051. Só que eu espero de verdade que eles não botam aí 15 ovos e inventem de chocar. Porque aí, já complica para o nosso lado. Henrique, mas no que que deu o contato que você fez aí com a empresa? Pessoal, primeiro, a empresa assumiu aí que tinha acontecido realmente um erro na hora de fazer a seleção dos pintinhos que veio para a minha cidade. E aí, eles até citaram algo sobre ressarcimento do valor que a gente acabou dando nos pintinhos. Depois, a empresa começou a criar questionamentos sobre o sistema de criação, a alimentação que a gente utilizava aqui para as nossas aves. E a gente tem certeza que não é isso. A gente aqui segue todos os cuidados na criação das nossas aves, na criação, na alimentação, tudo o que vocês imaginarem. A empresa dificilmente vai assumir de verdade que o problema foi deles. Infelizmente, não tem muito que a gente pode se fazer. Mas, de toda forma, eu quero deixar esse alerta para vocês. Hoje aconteceu comigo, mas amanhã pode ser muito bem com você. Pode ser qualquer um dos nossos inscritos aqui. Então, a gente já quer deixar esse alerta. Não é a primeira vez que isso acontece com a gente. Anteriormente, de uma outra empresa, já aconteceu esse problema. E, infelizmente, a gente está sujeito a isso. A gente confia e, muitas vezes, acaba tomando um prejuízo. Fica o alerta para vocês. De toda forma, são eventualidades que podem acontecer. A gente não vai desanimar por isso. E é a vida que segue. Vamos terminar esse vídeo de uma forma alegre? Eu quero mostrar para vocês aqui algumas das criações dos nossos inscritos. Beleza? Se você também quer que o seu sítio, a tua criação, apareça aqui no nosso canal, entra no grupo de WhatsApp que está aí na descrição desse vídeo. E lá você vai poder ter contato diretamente com a gente. Onde lá a gente vai poder estar colhendo imagens do teu sítio. Beleza? Vamos, então, mostrar a criação dos nossos inscritos aqui. A primeira criação que eu gostaria de mostrar para vocês é a criação do nosso amigo Renato Rodrigues. Nosso amigo Renato Rodrigues é lá de Mendonça, São Paulo. E essas são algumas das aves que nosso amigo Renato tem. Eu acho bastante interessante que esse sistema de criação, sistema que a gente indica aqui no nosso canal do YouTube. Parabéns ao nosso amigo Renato aí pela linda criação de aves. Pelo apreço que o nosso amigo tem aí pelas aves. A segunda criação é lá de Guaímbi, interior de São Paulo, do nosso amigo Ederson. Parabéns ao nosso amigo criador. Aí é um sistema de criação parecido também com o do nosso amigo Renato. Aí tem bastante aves, bastante espaço para aves explorar os extintos, para aves conseguir encontrar insetos. Até mesmo as galinhas que gostam de iniciar postura no mato, tem bastante local aí. Muito bonita a criação, muito prazeroso e muito animador para mim ver também a criação dos nossos inscritos aqui, beleza? Se você quer que o seu vídeo apareça mais uma vez, nosso grupo de WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Ou no comentário fixado, entra lá no grupo de criadores de todo o Brasil. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.